Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui para mais um grande nascimento da Pesca Brasil Agora com um produto muito diferente de tudo que vocês já viram no mercado Muito diferencial, custo-benefício como sempre primordial É a nossa meta dentro da Pesca Brasil Mas é um produto muito legal mesmo É muito versátil, vocês vão entender o que eu estou dizendo Eu estou falando de bolsas, certo? Bolsas Collection da Pesca Brasil Nós temos duas versões, tá? Essas duas versões, essa primeira versão aqui se chama Bag Collection Pro Ela tem duas cores e essa é só Bag Collection, ok? Todas têm a mesma funcionalidade São bolsas para pesca e para outras atividades aí Levar equipamento de filmagem, enfim Pode ser utilizado de diversas maneiras, são bolsas Mas obviamente que foram desenvolvidas para peça esportiva Características de todas, dos dois modelos, das duas versões Elas são estantes, elas não entram na água Primeiro, diferencial Segundo, elas flutuam na água Outro grande diferencial, certo? O que difere uma da outra, o modelo da outra basicamente É a questão de alguns acessórios que essa aqui acompanham e essa aqui não Essa aqui é feita no material semi-rígido É um material muito resistente, só que ele é semi-flexível Então você consegue guardá-lo de forma mais prática E é uma bolsa convencional E essas duas aqui, além de ter a mesma versatilidade Elas são feitas em material rígido Semirrígido e rígido Primeiro diferencial Todas elas vêm com uma alça anatômica Que ela tem uma trava aqui para você soltar Está vendo? Que legal Você tem um engate rápido aqui Você bateu, você solta Tanto na alça quanto na bolsa, tira a cola Se você quiser levar no ombro Também tem essa versatilidade Então não entra água em hipótese alguma Para vocês terem uma ideia de tamanho Eu separei aqui o estojo papaísca Que vocês já conhecem Só para vocês terem uma noção exata De quanto cabe aqui dentro Uma bolsa que tem a litragem dela A capacidade dela é de 25 litros Mas ela cabe, olha só Um, dois, três, quatro estojos papaísca Se você quiser e precisar condicioná-los aqui dentro Pode colocar dois e colocar o resto da tralha aqui perfeitamente Um outro diferencial muito interessante São essas estruturas Vou até separar um pouquinho aqui Para dar uma atenção especial Aqui na frente você tem um porta-alicate Muito legal Aqui você tem uma bolsa Você levar o que você quiser Aqui de apetrejo para ter um acesso rápido Aqui eu coloquei um carretel de linha Mas fique à vontade Mas o grande diferencial São essas estruturas laterais São porta-varas É isso mesmo Para você colocar as varas aqui de espera Olha que legal, pessoal Você vem aqui, encaixa Ela tem uma pressão Olha isso Você pode colocar até quatro varas Se você quiser Pode colocar um alicate de garra Se você achar mais conveniente Aqui do outro lado Então tem essa versatilidade Ah, um detalhe importante Deixa eu pegar aqui um elástico Só para vocês entenderem Ela tem Eu vou virar aqui desse lado O que fica mais fácil Mas tem dos dois lados Ela tem aqui Dois ganchos Olha que legal Então o pessoal que pesca um caiaque Por exemplo Vocês podem estar adquirindo Essas Esses elásticos Com trava na ponta E está passando ele aqui Nesses ganchos Olha só Passou o elástico aqui Pronto Você pode Prender Essa bolsa no caiaque Tanto de um lado Quanto do outro Para não correr risco de cair Da embarcação Tá É bem Versátil Muito versátil Olha que legal Bolsa Bag Collection E Bag Collection Pro Da Pesca Brasil Lembrando que Essa bolsa Suporta até nove quilos E a Bag Collection Até seis quilos Tá certo Então convido a todos A conhecerem mais Esse grande lançamento Da Pesca Brasil Que vai ser um sucesso enorme Eu não tenho dúvida disso Um abraço a todos